Eu não pedi por isso. Eu fui escolhido. Deus não irá permitir que me leve. Este mundo está no limite. Será que não entende o que estamos tentando construir? Agora, o colapso é iminente. Vamos pegar o que precisamos. Que comece a seifa! Não! Aqui é nossa casa. O seu avô construiu esse lugar. O Eli pensou que pudéssemos esperar e o portão do Éden iria embora. Mas não vão. Esperando alguém chegar para realizar e dar início à maldita guerra. Não vá nas alianças com elas! Nem mostrarás piedade. Se tivermos união e cuidarmos um dos outros, a seita nunca vai nos abater. Não vá nos abieres um dos outros. Não vá nos abieres. Ele ainda vai nos abieres. Ap portrayed de noção. Legenda por Sônia Ruberti